Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like e que compartilham os conteúdos. Se você não é inscrito, inscreva-se e acompanhe sempre as novidades aqui do canal. Hoje eu vou fazer a apresentação dos produtos Covix, para quem não conhece, é uma empresa renomada de travas de segurança para bicicletas, barcos, motos, entre outros equipamentos. Nesse caso em especial, vou fazer a apresentação de dois produtos da série, que é justamente a trava ou lock e também a trava de disco. Então, aqui no caso do vídeo, vai ser um vídeo a apresentação de conceito, então não vou apresentar como monta o sistema e etc. No outro vídeo vou fazer um tutorial de como é feita a montagem do alarme, e demais funcionamentos. Então, de base, nós temos aqui a trava, aqui na frente está o alarme, nesse lado aqui. Então, para o funcionamento da trava, tem um lado interessante, a parte curva da trava é colocada no lado do alarme. Então a gente encaixa aqui, vai travar, aqui no caso ela está travada. Então, eu vou usar a chave aqui, que vem três chaves no kit, vamos extravá-la. Lembrando que para funcionar 100%, eu tenho que colocar a chave totalmente no sistema, tá? Ó, armei, olha só. Sistema armado, está pronto para usar. Se eu fizer qualquer movimentação, e pronto. Basicamente é isso. O alarme, ele vai disparar durante 10 segundos interruptos. Ele para e ele volta ao seu estado de armado novamente. Caso o cliente deseje montar a trava, mas não quero o alarme, nós temos o modo ativar, desligar do sistema. Ou seja, ouviu o clique? Esse é o clique, no caso, de sistema desligado. Então, quer dizer que a trava está totalmente normal, com uma trava comum. E aí, se eu destravar de novo, está destravado, eu vou travar, a alarme é pronta, a alarme é pronta. Ela vai apertar, né? Então, aqui eu vou destravar, né? Vocês podem ver aí. E aí, vou deixar travado no modo normal. Pronto. Então, a trava está aqui, está como qualquer outra trava, né? Devidamente travada. Tem alto poder de segurança, tá? Peso, 1,115 kg. Tá? A bateria que ela usa aqui, é uma bateria CR2, de litio, tá? Que vai junto ao kit, quando é comprada. Adicionalmente, além da chave, ela vai com essa chave Allen aqui, vocês estão vendo aí, que é para poder desmontar o sistema. Que depois, no outro vídeo, eu vou fazer um tutorial sobre a desmontagem e montagem do kit Covix. Na versão de disco, aqui está ela, na sua versão de disco, tá? O mesmo processo. Então, você tem um sistema de trava, de alarme, de movimentação. Aqui ela está destravada, como vocês podem ouvir, não disparou. O mesmo sistema de alarme, só que essa daqui, ela recarrega na USB. Ou seja, é necessário desmontar o sistema, tirar a bateria interna, e fazer a recarga no computador, que o cabo USB, incluso, está aqui. No caso de funcionamento primário, vamos lá. Então, as três chaves estão aqui no kit. a gente vai fazer o destravamento do sistema. Destravado. Sistema armado. Muito bem. Como viram, a mesma coisa. Processo de desligamento da trava. Ouviu os dois cliques? Está destravado o sistema. Ouviu um clique? Sistema ativado. Então, no caso, se eu for travar a trava, o sistema vai funcionar. Então, sistema desligado. E aí, está aqui, pronta para a utilização. Na linha de disco, você tem as cores adicionais, que estão aqui à disposição, que vai ser preto, laranja, grafite, verde e limão. A verde e limão, eu vou ter que pedir na distribuidora, porque eu não trouxe aqui, mas dá para pedir também. Funcionamento da bateria, de ambos os casos. Você vai ter autonomia de até três meses, sem recarga, ou sem troca, das baterias. garantia de três meses também, só que total suporte da fabricante no Brasil. E o mais importante é justamente a questão da chave. Você tem três cópias legítimas da chave. Porventura, poxa, eu perdi a chave, Max, o que eu faço? Ele vem com um código, uma plaquinha. Essa placa, que está aqui, ela tem o número de identificação da chave, que é da sua trava. e cada trava, possui a sua identificação. Diante disso, basta acionar a Covix no Brasil, a Covix faz a solicitação de um novo jogo de chave para você, caso tenha perdido. Se você tiver interesse, ou quiser saber mais sobre o modelo, ou alguma informação adicional, vou estar à disposição para vocês. Em breve, os links dos produtos estarão à disposição no Mercado Livre, ou em outras fontes de comunicação para quem tiver interesse. E o envio é a todo o Brasil. O Max Bike SP, a sua bike shop na internet.